Bom dia cervejeiros e cervejeiras, como diria o Jamal, cervejeiros e cervejeiras do Brasil Como eu disse para vocês um tempo atrás, um tempo atrás não, recentemente quando eu retomei aí o canal Uma das razões para eu estar fazendo menos vídeo é que a gente estava se dedicando um pouquinho mais a outros hobbies E um deles, o que eu mais gosto na verdade, nem sei se eu mais gosto depois da cerveja Se eu gostaria antes da cerveja É pilotar, andar de motoca, viajar, fazer mototurismo Então eu estou aqui na minha garagem, que não dá para ver E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso nesse vídeo Que tem uma pegada com cerveja, com moto, muito da hora E aí 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 Minha história com motociclismo Remonta desde a minha infância Que eu vi lá uns encontros de motociclista na minha cidade Eu fiquei muito empolgado com aquilo Mas meus pais nunca permitiram que a gente tivesse moto E também não tinha dinheiro Ele não ia dar dinheiro para comprar moto Então não tinha moto Mas é assim que a vida é, né Quando o Vi cresce e sai de casa Ele faz o que ele quiser E por necessidade É Eu trabalhava numa empresa de São José do Rio Preto E estava morando em Lê Solteira Aí eu comprei uma mega moto na época Uma Twister Eu saía às 5 horas da manhã de ilha Toda segunda-feira Ia para o Rio Preto Com a mala nas costas Aquelas capas de motoboy Uma mala toda amarrada com o saco E ia para lá Trabalhava, ficava a semana toda lá Tinha um apartamento que eu rachava com os caras lá Da empresa E na sexta-feira Por volta das 4 da tarde Eu ficava a mula para ir solteira de novo Então eu fiquei nesse trampo aí Uns, sei lá Um ano e pouco Talvez Aí eu recebi um convite para vir para outra empresa aqui em São Paulo Onde eu estou até hoje Aí quando eu vim para cá Eu não tive coragem de trazer as Twisterzinhas Porque as Twisterzinhas Eu trouxe, né Mas trouxe para vender Não fiquei com ela não E ali passou um tempão Eu vendi a moto Não comprei mais Até que um dia Já Por volta aí de 2000 Se eu não me engano 2012, 2010 Acho que foi 2012, 2013 Por aí Não lembro mais Eu tinha um amigo Que inclusive faleceu Muitos anos depois Não com moto A cagada que ele fez E ele disse que tinha uma moto Eu estava querendo vender Ele era um cara meio aficionado por motores Por carro Carro antigo Moto Carro antigo que eu digo é carrão Opala Maverick Coisa boa Coisa boa E ele tinha uma moto para vender E cara Uma moto antiga Meio rara no Brasil Uma moto que Não foi trazida formalmente pela Honda Foram os concessionários que torceram E me fez uma oferta E eu, cara Não tive como não comprar É essa criança aqui A Honda Magna VF 750 Essa moto é uma moto Que já foi de competição Motor que já foi de competição da Honda É um motor muito É Difícil de encontrar É um motor 4 segundos em V Numa Honda Eu amei essa motoca E eu comecei na época O dólar bem barato Eu comecei a Trazer coisas lá de fora para ela Então eu trouxe esse Comando avançado Comprei o último que tinha na fábrica Porque ele estava fora de estoque já Ele é todo de alumínio Muito da hora Amortecedor Compressor suspenso Trouxe um suportinho aqui para colocar o Forge Que nem parece que é o Forge dele Troquei esse farol Esse farol é da VTX600 Uma moto também que não é brasileira Não veio para o Brasil Fiz uma porrada de coisa Eu quis comprar uma Harley Davidson Não tinha grana Vendi essa moto para um amigo Com o compromisso de que ele só venderia essa moto para mim Ele cumpriu o compromisso Vendeu para um outro amigo Com a minha autorização Esse meu amigo Assumiu a responsabilidade de não vender para outro Você falar comigo Devolveu depois de um tempo Para esse meu primeiro amigo E esse ano Agora recentemente Eu comprei ela de volta Tem uma ligação emocional com essa bichinha aqui E ela não sai mais de casa Sensacional O ano Não sei se vai dar para ver aqui 1994 Essa motoca é em 1994 Dá até para colocar para cá preta se eu quisesse Quando eu vendi essa Eu comprei uma Ultra Uma Ultra Limited Minha mulher não pilotava ainda Ela já tinha kart Ela já tinha pilotado a Twister Mas ela não pilotava aqui em São Paulo Comprei uma Ultra Começou a viajar Alguns anos depois Eu vendi a Ultra E comprei essa outra Ultra Aqui é o Cadillac Esse é o Cadillac das motos A minha melhor moto Que já fizeram Com todo respeito as outras É uma máquina e tanto Essa é uma Ultra Limited CVO 2015 CVO é Custom Vehicle Operation Uma divisão da Harley Que Prepara as motos Um pouquinho mais de Frescura Ela tem aquecedor de manopla Aquecedor de banco Para você esquentar na janta Antes de chegar no hotel Coloquei uns firulos ali Bagageiro para caralho Bagageiro para cacete Dá para guardar os dois capacetes Aqui Coloquei ré nela Porque essa moto Pelada Sem combustível Ela pesa 370 quilos Se eu não me engano Ela com a carga toda Com o tanque cheio E os baús inteiros Assim com carga Vai para uns 450 quilos Então meu amigo Para você puxar ela Numa subidinha Você não puxa nem Fodendo com a perna Ou o nego te empurra Ou você faz isso aqui Põe um comando de ré O motor é um É um motor preparado Pela Pela Scream Eagle Que é a divisão de competição Da Harley Um 110 Estágio 2 Significa que o comando De válvula ali É um comando nervoso Filtro de alta capacidade É a moto Cara Idade fudida Um motor fudido Faz curva melhor Que muitas e muitas E muitas e muitas Motos menores E tem um somzinho É o caralho Cara Uma motoca fudida Minha mulher Há alguns meses Alguns anos Andando comigo A gente foi para Brasília Ano retrasado E ela viu muita mulher Pilotando E ela ficou com vontade De pilotar Eu falei Uai Vamos comprar uma moto Para você Compramos uma 883 Passou um tempo Meu irmão estava Querendo vender A motoca dele Meu irmão pegou E Fizemos um negócio Com essa daqui Essa aqui É a motoca da minha mulher Filtrinho esportivo Também De uma galera Lá de Paraná Se eu não me engano Não lembro onde que é É Da J&M Muito bacana Ela colocou umas firulinhas Para ficar diferenciada Vermelhinho Né 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 Botamos uma caveira Aqui para ela Botamos uma caveirinha Aí Fez outras coisinhas Vermelhinhas Trocamos as capinhas Lá do motor Uma motoca Muito da hora E ela pilota Para cacete Melhor que muito marmanjo Minha mulher é foda Minha mulher é foda Então Essa é a ligação Com as motos Eu gosto muito A gente gosta muito É Uma diversão Lógico Se adquirir Motos como essa É caro Você não precisa ter moto Como essa Para curtir É igual a cerveja Você não precisa Viver de risco Você pode viver de BRE Você pode fazer cerveja barata Mas para viajar Essas motos São muito confortáveis E você viaja Gasta muito pouco Né Pega um hotelzinho aqui Você só paga combustível Poucas estradas Você paga pedágio E quando paga pedágio É barato Então a gente roda Bastante de moto Vamos nos lugares Deixa a moto no hotel Vai tomar uma Ou volta Então no outro dia Já está bem Um dos nossos programas preferidos É sair daqui Lá para Curitoba Pega o Rasta CP Com a estradinha De 250 km Com 1250 curva Você leva 4, 5 horas Para fazer a estradinha De 250 km Vai para lá Vai para as cervejarias Lá Vai para os bars Toma uma Vorta para o hotel No outro dia Pega uma toca E vem embora A gente é retardado A gente sai de São Paulo E vai num bar lá em Curitiba Ou em outros bares Bom Mas esse vídeo Não é sobre moto Esse vídeo É sobre cerveja A moto também Está no vídeo Pelo contexto Inclusive eu falei Que talvez no canal Eu comece a colocar Alguns conteúdos sobre moto Porque é um negócio Que a gente gosta Então dá uma mescladinha De vídeo Que vocês podem ver Alguma merda Eu não tive coragem Ainda de filmar Eu tenho umas GoPro Mas eu tenho saco Para editar Se eu não tenho saco Para editar cerveja Imagina moto Que você fica vendo estrada Não sei o que Mas tem uns rolê legal Que às vezes vale a pena fazer Eu vou pensar nisso O barato de hoje É uma cerveja Que eu fiz Com um cara Que eu conheci No mundo do motociclismo Essa moto A gente trocou O escapamento Colocou o escapamento Esportivo E trocamos o filtro Isso influencia No funcionamento Do motor Você aumenta a saída E a vazão Então a injeção Eletrônica das motos Ela precisa ser calibrada E eu tomei conhecimento De um cara Que chama Gumps Júlio Gumps Que tem uma oficina Muito perto aqui de casa Eu nem sabia É a Gumps Garage Gumps Garage Ele fala assim Gumps Garage E cara Eu fui levar a moto Lá pra eles verem E falo Cara Eu queria fazer Um remapeamento Ele tem dinamômetro Lá Põe no dinamômetro Acerta Ela deixa tudo no jeitinho Eu falei Para ele Cara Eu queria fazer essa moto Que na hora que eu to saindo Eu falei Com o chefe da oficina Na hora que eu to saindo Ele vem Vem vindo um baixinho Assim Um carinho Pô Você faz cerveja E tal Pô Eu faço Pô cara Sou seu fã Sou seu fã Assista seu canal Lá Comecei a fazer cerveja Com você e do Leandro Leandro Vida fácil Todo mundo que via meu canal Acho que veio do Leandro Então vocês tem que seguir eu Porque tem muito mais seguidor Que eu Seus cuzão Aperta aí Seguir aí Curtir o caralho Vocês só seguem o Leandro Porque todo mundo Que eu converso Fala assim Ah Eu aprendi a fazer cerveja Com você e com o Leandro Não sei o que Só que o Leandro tem 378 milhões de seguidores Eu tenho em sei lá 16 mil Tudo bem que ele faz 70 vídeos por semana Foda-se Aperta aí Seguir Vamos voltar pro Gampson Aí cara Minha mulher esperando Lá na moto E eu comecei a trocar Uma ideia com ele Falou mano Vamos fazer uma breja aí Um dia Ah porra Vamos puto Seria um prazer Não sei o que Fizemos a cerveja E é o que você vai ver Agora Estamos aqui chegando Na Gampson Garage Vou pegar aqui E nós vamos fazer Nossa breja Vocês não estão vendo Mas eu tenho uma câmera Uma E ali meu amigo Júlio Nós vamos apresentar Pra vocês A casa do cara Porque nós vamos fazer Cerveja aqui hoje Aí ó Esse é o Júlio Gampson O famoso proprietário Da Gampson Garage Gampson Garage Gampson Garage Olha lá preto E aí Julião Vamos fazer aquela breja hoje Vamos A gente vai se meter A fazer uma Black IPA É isso aí Sugestão sua E Vamos encarar essa É Mas seja como for Nós vamos beber né É Com o arrui nós vamos beber Nós vamos preparar As coisas ali Nós vamos fazer O tradicional Bagunça de sempre Mas depois nós vamos Bater um papo aqui Com o Júlio Conhecer um pouquinho Mais da Gampson Garage Garage Gampson Garage Gampson Garage Um pouquinho da história dele Da oficina E mostrar pra vocês A belezura que é ali Beleza? Vamos lá Aqui Dê uma olhada Nas máquinas Essas aqui são as máquinas Que estão à venda Essas máquinas Essas aqui não Mas as outras estão À esquerda À direita Tem acessórios Tem coisas E coisas Olha Olha que espaço bacana Cara Olha E ali é a oficina Ali é onde Onde a magia acontece É Tem dinamômetro Tem a porra toda Tá Agachado o tempo inteiro Acho que eu sou o único cara Que tem calor no joelho Você acha que é mentira? Não aqui Não falar nada Não Aí Abriu o home Do nosso amigo Fabião Aí Fabião Fazendo propaganda de graça Pra você Nem me deu Uma panelinha dessa Fazendo propaganda de graça Pra ele Essa panelinha é bacana O motorzinho Olha o tamanzinho Do motor De inox Bacaninha É bacana Cara Essa ideia é simples E funcional Tudo que precisa Tem ali O sisteminha pra lavar o grão As 20 litros de água Sendo adicionados Nesse momento Pelo mecânico Das galáxias Agora você põe A vitamina C? É Vou fechar ela por aqui Vou aprender com o Júlio Porque eu não Não manho das Vitamina C não Eu sou preguiçoso Olha o cara O cara tem um laboratório Ali dentro Eu achei que Falei Vou levar minhas coisas Porque eu acho que ele não tem Olha Olha o que Olha Você corrige o Sais também ou não? Cara Eu Olha Eu põe isso aqui assim Bem pesado É tipo Cozinheiro Eu põe tanto aqui Põe tanto aqui De vitamina C Você corrige a água também ou não? Olha Jamal Jamal Onde ele fala Ah pra tal estilo X e XY E eu sigo isso Nunca estudei sobre correção de água Nada É um saco né Ele deu umas dicas lá Eu sigo isso Não sei se funciona ou não funciona Ah ajuda Ajuda hein Ajuda né Ajuda Calcio ajuda bem Calcio ajuda Fica limpinha a cerveja Ajuda a becantar melhor A Fernanda já querendo tomar cerveja Se contém é mulher Agora vamos ligar Põe o Pode falar Pode falar A água eu passo por esse filtro E a gente põe um pouquinho de vitamina C Nada mais do que isso É Se você usa a água da rede também Passa o filtro só pra Tirar os pelos do lado Tirar alguns pelos do lado E usa a vitamina C pra tirar o cloro Isso É isso aí Não costuma ficar ruim não Ah então Então bora Eu não Eu costumo Eu tenho um filtro de carvão né Eu nunca usei a vitamina C Hoje eu vou aprender É Eu nunca usei cara Sempre usei filtro de carvão ativado Eu achei mais prático assim Já põe ali Eu também uso água da rua Eu também uso água da rua Não uso água mineral não Eu acho mais prático Só tem que tomar um cuidadozinho assim E vai embora né Então vamos lá Vamos preparar as traias aqui Vamos fazer Sessenta aí Sessenta e sete Sessenta e oito Tá bom Tá bom Sessenta e oito É que aqui a gente é meio preguiçoso né Não vamos fazer Aí ele vai uma rampa só? Vai fazer uma rampa só? Esse aqui Não dá pra É o mais simplesinho Ah tá Você vai colocando uma por uma É Aí a gente estipula um tempo Aí se for mudar a rampa Tem que vir aqui mudar a temperatura de novo Entendi Então a gente podia fazer Vamos fazer o seguinte A hora que chegar nos 35 A gente joga os grãos 35? É A gente joga os grãos Aí nós vamos subindo Ela Apesar dos grãos nossos Já serem modificados Eu gosto de fazer E dar um resultado bacana Ajuda na formação de espuma Os grãos são todos aqui Nós vamos colocar os escuros separados né Sim Pra gente tentar fugir do tostado Porque não é muito a característica do estilo ter tostado Ó Isso a gente vai jogar junto Ó cara Blonde Pilsen né Blonde Pilsen Aí os torradão Aqui é o chocolate Aí Vamos ver se vai ficar numa cor legal A cevada A cevada torrada Bem pretona né Cor bem escura E aqui temos o Caramonique 2 Aí ó É Esses de base aqui ó A ideia Esses dois Esses três na verdade né É Trazer o açúcar E trazer um perfil Mais maltadinho Pra cerveja Assim Um pouquinho mais pesado no corpo E esses daqui É pra escurecer ela Isso aqui vai trazer uma característica interessante Que é Quase que aquela zipa Do velho mundo Assim Aquelas zipas antigonas Tem um sabor um pouco maltado E aquela ali é pra gente escurecer A gente joga no final Pra tentar fugir do tostado Vai ter um pouco de café e tal Mas aqui a gente tava conversando Se a gente Se a gente coloca muita Fica muito tostado Muito café Ela vira uma American Stout É uma Stout lupulada Ou uma Porter lupulada É uma American Port Uma American Stout Vai fugir do que a gente quer Que é uma ipazinha Pra tomar uma lua Dessa aqui ó Tá gostoso Tá gostoso hoje aqui 72 graus na sombra Acho que é massa Nós estamos conversando aqui A Fernanda toda aqui Interessada na garagem Falando sobre a sustentabilidade Depois nós vamos falar da garagem Agora temos que cuidar da água Ela tá com 35 Nós vamos jogar size aí A moda Gamp garage Gamp garage e cervejaria Gamp cervejaria aqui agora Gamp garage e cervejaria Às vezes ela funciona Às vezes não Tá igual a minha Então vai ter que ser no olho Se tivesse pido ia ser melhor Eu tenho uma lá Eu tenho uma lá Pega aí Tem ali Ah tá Vai vendo ó Vai corrigir a água aqui ó Sem saber nem o que nós estamos fazendo Eu não sei o perfil da água dele Ele também não Mas nós temos aqui Sulfato de cloro Como é que é? Ó Sulfato de cloro Caralho Sulfato de cálcio Cloreto de cálcio Nós vamos botar um tanto de cada um Ó Já tá nos 38 graus e meio Daqui a pouco tá na hora de Já perdemos 30 Já perdemos uma rampa Vamo lá Gamp Quanto nós vamos colocar? É... Esse aqui? Cloreto de cálcio? Um pouco de cada um aí Um pouco quanto? É... Sei lá Põe... Cinco gramas Você que manda Tá bom Vamo ver Não Foi pouco né Dois Três Três É... Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Três e meio Três e meio Aí Isso aí a gente põe uns Sulfato de cálcio Sulfato de cálcio Cara Vamo ver aqui Suá água deve ser igual a minha né Cara Põe mais uns Dois e meio Mais uns dois e meio Esse é leve né É Maria A bomba não funciona É óbvio Porque o que Preta Shit Happens Quanto isso Vamos dar uma olhada Olha lá O cara Tem uma oficina né Ele vai pegar uma bombinha Desse tamanzinho Assim ó E vai meter Na bancada De Harley Davidson Lá lá Agora ele vai botar A porra Da bomba funcionar Foi não Será que tem ferramenta aí Pra abrir Tem um pouquinho Enquanto isso Vamo ver as máquinas Aqui ó Ouvindo um som Ó Quero colocar um Ó só Colocar um troço Desse aqui na minha Colocar um sessibar Desse shopper Aqui ó Olha que malvada Só Bruta aqui ó Isso aqui é uma cavalo Que eles usam pra competição Vai cilindro de nós ali Aquela turbinada Só que eles montaram E aqui é onde fica o dinamômetro Ó Sala do dinamômetro Esse carizinho aqui É maneiro hein velho Ó Só coisa chique Olha isso aqui Bacana hein Hã Escapamento Tão chique Isso aqui Tá precisando Um pouquinho De cuidado Um pouquinho De carinho Olha aí Olha lá Agora vai Ó A bombinha já funcionou Vai Meter bala no esmalte Aqui cara Isso aqui tira ou não? Deixa assim ou como é que você faz? Vamos tirar Olha aí Pronto O bom é eu filmando Essa porra aqui Vai Filma aí gatinho É Olha os caras malvadão Olha os caras de mal Olha É muita É muita força É muito malte Você sabe que esse Esse negócio aqui É um dos negócios Mais importantes que tem Na hora de você colocar o esmalte Né cara Pra eles não Não formarem aqueles grumos Né E perder eficiência Né Aí tem gente que fala assim Não joga tudo uma vez Joga Joga devagar Joga pausado Joga não sei o que Cada um fala de um jeito Né velho Esse aqui vai também Esse aí vai também Isso aí é o carabondi Né Isso aí vai dar um Uma ajudadinha Nas proteínas Mais pesadas Isso aqui promete Esse malte aqui promete Essa crema aqui Tá Tá bonita As expectativas São criadas As expectativas Foram criadas Agora o carabondi Também Cara bonito Vamos lá E aí Bom Quer vir aqui Pertinho Preto Nossa A papapapa Tá bonita Beleza Solta a bicha Aí Junho Solta a bomba Aí Pra não Botar esse trem Pra rodar Aqui agora Aí Agora ficou show Vou deixar circulando Agora Beleza Tá circulando Agora deixa com o Fabião Aí É nóis O tempo É Vamos deixar uns 45 minutos Vamos deixar uns 45 minutos E depois a gente vê se já converteu 45 Vou falar um negócio Porque a Fernanda ficou brava comigo Porque ela tava trocando ideia com o Júlio aqui agora a pouco E pessoal vamos pra cá Câmera um Minha foda Aí Estava falando O negócio O Júlio contando uma história Que interessante pra caramba E eu falei Não, não, não Vocês vão falar depois Depois eu vou falar do oficina Aí fala tudo O oficina das Bontas Empolga E não fala o que é importante Sobre sustentabilidade Bota um pouco aí do seu trabalho com sustentabilidade Hoje existe uma preocupação nossa aqui muito grande com o resíduo Que sai da oficina Que é óleo, bateria, filtro de óleo, embalagens de óleo Então a gente tem hoje, por exemplo, uma empresa especializada Uma lavanderia Que coleta os panos, leva E dá o destino correto pro resíduo Todo pano que você usa Aqueles panos de mecânica Que fica aquela sujeiraiada do cão Que não dá pra limpar Isso Você não vai por lixo Não Tem uma empresa especializada E dá a destinação correta pra ela Sim, eles lavam os panos E o resíduo que sai dos panos Tem um destino correto A mesma coisa com embalagens de óleo Filtro de óleo O próprio óleo queimado Que sai dos motores A gente tem empresas que passam aqui Coletam isso E dão o destino correto Então você é um cara preocupadaço Com a sustentabilidade Acho que todos nós deveríamos ser É uma preocupação Com o meio ambiente A gente precisa ter isso A gente vai deixar pros nossos filhos Exato E até com as embalagens As embalagens também, tudo Legal As embalagens, filtro de óleo O óleo, as baterias Os pneus Os pneus a gente faz uma doação Pra uma ONG Que faz brinquedos pras crianças Olha, que legal Então eles retiram aqui os pneus velhos Fazem pula-pula Balanço pras crianças Olha que legal Então assim, a gente não tem A gente não afeta o meio ambiente Absolutamente nada Legal Então assim A gente é malvado A gente queima bastante Gasolina e gás carbônico Mas o Júlio cuida Pra que a gente minimize O impacto do meio ambiente Pra gente poder continuar rodando Que as nossas motores Barulhentas Poluidoras Olha Vamos começar a colocar os escurão Agora Vamos colocar o chocolate Olha Olha como é que tá Absolutamente transparente Daqui a pouquinho a gente vai ver Como vai ficar Olha o cheirão Vai dar um cheirão de café Olha Café é um chocolatinho amargo Pronto Esse já foi Esse já foi A cevada você quer colocar agora Ou a gente espera um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Vamos Vamos esperar um pouquinho Nada que a gente fizer o mechal Só pra Olha Olha só Já escureceu um tantinho Só que ainda tá clara Não tá da cor que a gente quer Não tá ainda da cor que a gente quer Daqui a pouco a gente põe uns pretão Hum Esse churrasquinho aqui ó Já queimou o pão de água Já queimou Olha lá Tem uma picainha lá Tem uma Tipone Suíno Hum Hum 1074 Cara Olha Já tá na hora da gente Botar os escuros Lavar Porque meu Ficou pesado Vai ser vazinha torrada agora 100 graminha Agora vai ficar pretona Porque já tá um Um marronzinho bacana Tá escurecendo bem Escureceu bem Agora nós vamos fazer Rapidão Lavar Só pra pegar a cor mesmo agora Cara ficou bruto aqui Tava 1070 de pré-fervura Só 20 pontos acima do programado Quem sabe Quem sabe a gente vai dar sorte Ó A cevada torrada deixa bem né Deixa E ela é Ela é bem escurona né Ela é bem escurona É Vamos ver Olha o cara Como o cara É Nutella Bicho Ó Isso é que eu chamo De churrasco Granfino A cabinha de puta Combina com o abacate né Combina Combina Bacana Vamos ver como é que tá Nossa breja Tá escurecendo Ó Ficou já um escurinho bom Parece que tá marronzinho Mas não tá não Como a gente vai lavar A gente vai ter que tomar cuidado Pra ver ainda se a cor não vai baixar Pode ser que a cor ainda fique Clara As revistas As coisas Mas aparentemente Tá bom Tá quente Tá quente Tá quente Ah Normal né Ó Vê se vai sair aí Aí saiu Ó legal esse sisteminha aí Cara Inteligente Cara Ele já sobe automático Né Sim Agora estamos drenando Vamos lavar os grãozinhos E tocar a fervura Lavagem raiz Ó Estou estragando Esse processo do Júlio Agora Temperatura ambiente Se bem que a temperatura ambiente Hoje aqui é 62 graus Né É Tá quente Temperatura ambiente Hoje tá foda Tá bonita Cara Vamos ver agora Depois da fervura Como é que vai ficar Mas no pré-fervura Que tava bonita Lá Aí é assim ó Gamps family Na churrasqueira Nós aqui Rubuzando a temperatura 88 graus Chinucão já tá ali ó Devia ter esperado um pouquinho Pra tirar ele Mas vamos deixar E o homem tá lá Tirando a picanha Diz ele que tá boa Ó a passada Vamos ver se é A cara do churrasqueiro Churrasqueiro ou cervejeiro Os dois Churrasqueiro ou cervejeiro Já tamo ali ó Quase nos 90 Ah vamos jogar no hoppile 30 gramas de chinucão Bom hein Gostoso né Aí ó Vai começar a ferver daqui a pouquinho Nós tamo quase o first word hope Quase lá Quase lá Nós tamo no silêncio Que precede o esporro Olha aí ó Eu acho que tá ficando Bem pretona Ó Ó a cor disso aqui ó E não tá com aroma De tostado não hein Gamps Vai ficar uma black ipa Olha lá ó Agora saiu ó Carninha de porco Abacaxi Carninha de porco Abacaxi Essa carninha você já come Temperada? Não Você tempera? Tempera sim Ah legal Dando tudo a receita Ao invés de 20 gramas No começo 20 gramas Agora Nós tamo colocando É 30 Pra acabar logo Com meus Vai ficar bom Vai ficar bom pra caralho Vai ficar mais argosa Vou colocar aqui ó Se ficar mais ga demais A culpa é do Júlio É Pronto Cinco Ó Cinco minutinhos 15 gramas de Mosaic Pra dar aquele Aroma sensacional E no zero A gente vai jogar Os 35 gramas restantes Vamos matar um saquinho aqui ó Beleza Beleza? Isso aí gatinha É um cabão aqui Vamos ver quanto que deu ele aí Junão Junão 1065 Quase 1065 Vai ficar bruto Caraca Meu E aqui ó O rendimento foi bom Foi bem bom Agora nós temos aqui 35 de Galaxy Tem que abaixar um pouco A temperatura Pra gente jogar ele Senão vai ficar muito amarga Então nós vamos esperar Abaixar um pouquinho aqui Vamos fazer o Vamos fazer um Irpão aqui E A gente joga A gente joga Olha esse deliciano Com o Galaxy Não Galaxy Não O Mosaic Olha aí Solta a bota aí ó Já tá nos 80 graus Um pouquinho abaixo de 80 Eu quero jogar os 35 gramas Pra dar uma arominha fera No final Tá pesado Nossa assessora Tá dizendo que a água Já tá numa temperatura Adequada Acho que a gente Vai diluir 5 litros Aqui dentro Porque ficou com Ficou com 1065 Acho que ficou pesadinho Vamos botar uns 5 litrinhos De água aí Pra dar uma diluída Vamos lá Isso aqui que é cerveja raiz Olha aqui ó Olha a nossa A nossa mesa de trabalho O que o cara faz na oficina Ele não faz na cerveja A oficina do cara É um laboratório de limpo Olha o nosso canto Da cerveja aqui ó Posso te garantir Os dois saem bons Mas saem bons pra caralho Olha a cor da breja Olha a cor Que era a minha preocupação Ela não ficar brown Ficou pretinha A gente jogou o que Júlio Uns 4 litros d'água Uns 3 litros d'água a mais Uns 3 litros de água a mais né Uns 1060 deu né Mais ou menos né Olha aí ó Ficou Tá ficando uma coisinha legal ainda Mesmo diminuindo mais 3 litros Não vai ficar uma brown aí Eu acho que vai ficar uma Não é que hipa Bonita cara Olha aqui ó Agora é nóis Agora é só esperar gelar Olha aqui ó 22 litros talvez Aqui é a marca de 20 ó Vocês não vão conseguir ver No vídeo não dá pra ver direito Mas que tem 20 Vai dar uns 22 litros né Júlio Sim Finalzinho dá Consegui encher um queagão de 20 né Ah vai Olha aí ó Pretona Ficou chique hein Ficou style hein No chio que a gente vai fazer Que ela tá com uns 30 e poucos graus Vou dar uma ensalificada no Esse pirulito aqui Ah o pirulito já fica aí né Eu fiz isso aquela hora cara Caiu também Tá soltando isso aí Tem que pôr em forca-gato Olha o papo de mecânico Vou botar em forca-gato Minha esposa odeia esse nome Forca-gato Dessa assim Que ela gosta de gatinho Bom vamos lá Ai meu Deus essa alça Aguenta viu É Tem que falar com o pessoal lá da EZV Eu dou os parabéns Que esse pirulitinho aqui é Top É Aí é E a tatuagem Tá na barriga Olha essa tatuagem Nossa que show hein Você vai pra escola com essa tatuagem Olha a geladeirinha A outra escuta mesmo Olha lá Tem o controlador de temperatura ali Volta Volta aí Agora é só deixar o bichinho descansando aí Amanhã Colocar a levedura A levedura tá aqui Vamos colocar aí dentro Vem Aqui ó A levedura aqui Vamos deixar ela aí O S05 Pra deixar um perfilzinho branco Bem limpinho Aí amanhã O Júlio vai Colocar a bichinha lá Daqui uns 5 dias Um dry hopzinho Um citrazinho aí Só pra dar um tchan né Um gostinho Isso aí garoto Show de bola Agora o trabalho é com essa frigideira aqui De que ano que é Júlio Ela é dos anos 30 Dos anos 30 Cara Olha que coisinha Olha que teteia Ele falou que vai vender pra mim Já estamos fazendo negócio É ruim Teteia 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 Tenebroso Inverno, o Júlio vai tirar a briga, olha lá, ele disse que ele tá de ressaca até agora, quanto você tomou a cachaça? Faz 22 minutos de final de semana Quanto tempo, hein, cara, que nós fizemos abrir? Tem mais de um mês já, né? Dois meses? Acho que tem já, viu? É, doutor, tá na hora de provar, ó, congeladinha, ó, tem toda uma técnica ali pra tirar, ó, não é fraco, não é fraco, não, a cor da bichona Bonito, hein, Júlio? O vídeo não saiu por causa disso aqui, ó, porque a gente não tomou a briga até agora Vai sair agora? Vai sair agora, essa semana, vamos tomar pra não é falar Falando, tava falando com um amigo meu agora, lá, o Patrick, da Breja Box, falei, cara, se eu não tomar a cerveja não dá pra fazer o vídeo Como é que nós vamos falar pros outros que nós fizemos uma cerveja bacana e não mostramos a cerveja? Não é? Ó, olha a espuminha A gente não mente não, viu? Porque aqui o cara mata a cobra e mostra a cobra, não mostra o pau não Porque o pau tá escondido Ó, espuminha cremosa Tem ruim aqui de ver, aqui, olha aí, coisa fina, hein, né, deixa eu sentir aqui Ainda tem uma arominha bacana, ó Você fez o dry rub de citra, né? Ó, tá um arominha bom ainda, cara, apesar de todo esse tempo que ela tá aí embarrilhada, abandonada Abandonada Tá com um aroma bacana ainda, cara Ó, se hoje tá uns 100 graus Tá mais Nossa, vamos brindar aqui pra tomar a nossa cerveja Cara, pai, que delícia, hein? Tá boa, né? Quase que ela arredondou um pouquinho Então, não tem nada de tostadão assim, né, cara? Tem um cafezinho assim, parece um cafezinho, né? Um cafezinho Leve, né? Tá uma delícia Hum Ela não tá muito, muito amarga, ela tá amarga, gostosa, assim, na medida, eu acho Tá uma ipa, dizendo Nossa, João, ficou bom, hein, cara? Ficou Ela arredondou de um tempo pra cá É, aquele dia que eu vim aqui, tá muito jovem quando eu vim aqui, né? Mas ela tá... Hum Foram 100 gramas de citra, do dry rub Cara, que delícia, hein? Porra, mano Gostei, hein? Nossa, nesse calor, vai daí Cara, ficou muito melhor do que eu esperar Porque quando eu vim aqui, eu falei assim Cara, ela vai ficar com gosto meio de... Levedura, sei lá Mas não é porque ela não tava maturada ainda, né? Não, ela... Suficiente, né? Nossa, ela arredondou, tá uma delícia mesmo isso aí Gostei, hein? Parou uma bacana O citra, ele meio que vai embora É, o que acontece Passa muito tempo, ele vai perder, né? Mas, assim, ainda tem um cheirinho de lupo O sabor tá muito bom Tá uma delícia O sabor tá muito bom Nossa, legal Realmente Caralho Então, assim Tava faltando só isso aqui pra não terminar o vídeo Tô comprando o júri, porque trabalha muito Não tem tempo de tomar cerveja Tava difícil Tava difícil do cara tomar cerveja aqui Olha a situação, não tem tempo nem de cortar o cabelo Não, e eu cheguei do nada aqui Eu cheguei do nada Eu tava lá no Patricão lá pegando os insumos pra fazer a cerveja Amanhã falou, eu vou passar lá pegar o júri de surpresa Olha que você foda com os clientes dele lá E o cara não tava nem aqui Tava chegando de motoca Ele foi dar um teste em alguma moto Aí... Parabéns, obrigado pela oportunidade Cara, foi muito bacana Foi bacana mesmo, muito bacana Agora vamos repetir Vamos Agora vocês vão ver mais moto que serviram nesse canal Porque agora esse cara aqui me botou no outro mundo, assim De vontade de fazer vídeo Ó, a gente tem um evento Vamos fazer uma breja dedicada pro evento Vai ser um negócio muito bacana Vai ser legal de fazer, hein, cara Sim E vamos fazer um... Ó, projetos, ideias Quando que é o evento? Abril? Abril Vinte e vinte e um de abril Do ano que vem, vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e um de abril Vinte e um de abril Dedicada pra um evento de corrida de moto Puta que pariu, hein, meu Gunha tem... Gunha tá nóis, hein É isso aí Valeu, moçada Obrigado Saúde 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 O Júlio tava querendo fechar aqui a geladeira Eu falei, fecha não Fecha não Foda-se que eu tô de moto Deixa eu dar só um panorama pra vocês Da loja do cara aqui Como é que tá hoje, ó Hoje é sabadão O pessoal já foi descansar Mas, ó Ó os clientes ali, ó Só coisa fina Só filé Tá uma coisa linda lá E uma coisa deliciosa aqui, ó Vamos servindo Isso aqui é que é Isso aqui é que é oficina de preparação, rapaz Já prepara a moto e o piloto Prepara a moto e o piloto E ó Não é porque fomos nós que fizemos nós, não Tá espetacular, hein, velho Tá delícia Modéstia a parte pra nós Nós somos foda Parabéns pra nós Pra nós Nós somos foda pra caralho Esquenta nós agora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho